Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais um CP Responde. Eu acho que esse é o CP Responde número 6. É, desde que a gente voltou aí a bater esse papo às segundas-feiras. Infelizmente, nas duas últimas segundas-feiras não rolou. Um porque era carnaval, né gente? E carnaval eu sabia que eu ia ficar falando sozinho aqui. E a outra eu tava viajando. Não, não tava de férias não. Fui dar um pulo ali em Fortaleza para pegar um busão para ir para Horizonte, lá no Ceará. Conheci a fábrica da Mizuno, não é da Mizuno. Montam os tênis da Mizuno lá. Montam também da Under Armour, mas era a fábrica da Olímpicos. É, foi um rolê bem legal lá. O Corre Show mostrando os tênis novos da Olímpicos foi bem legal. E acabou que, infelizmente, não rolou de fazer essa live diretamente lá. Porque eu tava em trânsito no momento do nosso encontro noturno, esse 19h30. Beleza? Então, tamo aqui de volta para responder qualquer eventual dúvida que você possa ter. Dar uma dica, trocar uma ideia, falar sobre corrida, essas coisas boas que trazem. Boas energias, porque é corrida, né? Porque são coisas a corrida. Corrida não é uma coisa só. Corrida é muita coisa. É um mundão. Pois é. E, ó, Tayan. Já vou falar logo, meu irmão. É Andrei. É Andrei, pelo amor de Deus. Tem um i depois do i, tá? Tá bom? É Andrei. Sete anos o povo cometendo essa mesma graça. Mas tá tudo certo. Dá nada não. Tamo junto aí, desde que esteja conseguindo contribuir de forma positiva para a galera. O negócio é o seguinte. Dúvidas? Bota no balãozinho aí, ó. Pergunta. Beleza? Já surgiu uma nessa interrogação aí embaixo. Que aí eu vou ler e responder para a galera. Porque, normalmente, quando fica aqui colocando, tipo, o Flávio Rocha acabou de botar. Quantos quilômetros tem que fazer um principiante para começar? Arroba Corrida Perfeita. Não, eu não vou responder você. Bota esse negócio lá no balão, cara. Bota lá no balão que eu te respondo. Beleza? E quem quiser tudo organizado, ajustado, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita, que tem lá na Google Play ou, então, na Apple Store. É gratuito. Lá a gente vai ter um monte de informação resumidinha, resumidinha, ajustada para você, para ficar fácil de você tirar todas as suas eventuais dúvidas e poder estudar um pouco com a gente para melhorar e buscar a sua corrida perfeita. Beleza? Vamos lá, que agora tem duas perguntas. Manoel, eu falei. Coloca no balão, hein? Vou responder pergunta aí, não. Olha lá. Aí, o Tayan já meteu aqui. Desculpa pelo André. Foi o corretor, cara. Tranquilão, Tayan. O que comer antes de um longo? Beleza. Vamos lá. O que comer antes de um longo? O que é um longo, né? Primeiramente, a gente tem que exemplificar. Porque para quem não corre nada, três quilômetros já é um longo, né? Três quilômetros sendo longo, vai derar quanto tempo esse negócio? Aí depende da velocidade que a pessoa também vai correr esse longo. Bom, para a gente exemplificar o longo, o longão, esse seria o treino com maior volume num treino único da sua semana. Beleza? É o treino mais longo que você vai permanecer nele. A gente tem que entender, quando a gente vai comer ou pensa em comer alguma coisa para o treino, qual é o intuito do treino, né? Qual vai ser, digamos, as capacidades que a gente está querendo desenvolver? Qual vão ser as nossas demandas fisiológicas para esse exercício? Dependendo do longo, algumas vezes você não precisa nem comer. Fazer um longo em jejum pode ser uma estratégia para você tornar o seu corpo mais econômico, digamos assim, para queimar mais calorias provenientes da gordura. Isso pode ser uma estratégia de treino. Sendo um longo realmente longo, que duram horas, então as suas reservas de carboidrato também terão uma baixa significativa, onde muitas vezes a intensidade do seu exercício vai ser freada por conta disso. Você pode acabar passando mal, sentindo fraqueza, por falta de energia. Então, repor essa energia é necessário. Muitas vezes se preconiza colocar ali uma hora e meia, acima de uma hora e meia de treinamento, você começar a ajustar essa reposição do carboidrato para você manter o seu corpo equilibrado. Porque o carbo é a energia, o substrato energético principal para o nosso cérebro, para a manutenção do nosso bem-estar, o equilíbrio. Claro, existem necessidades pessoais diferentes quanto à quantidade de carboidrato. Principalmente se você está ou não está adaptado, a correr ou se tornar um cara mais econômico, o queimador de gordura, por assim dizer. E dependendo da intensidade do exercício que você está aplicando, você vai necessitar de mais ou menos carboidrato. Então, esse o que comer no seu longão, depende de que longão a gente está falando, depende de qual vai ser a intensidade desse longão que você vai aplicar. Quanto mais forte for a intensidade, maior o seu gasto energético e com isso vai ter uma maior necessidade de carboidrato. Então, acaba caindo naquele negócio que eu já podia ter falado muito tempo antes, né? O tal do depende. Bom, no nosso aplicativo, lá do Corrida Perfeita, tem um guia nutricional que vai te ajudar muito a responder essas perguntas, essas dúvidas que ficam no depende, para você aprender um pouco mais sobre como lidar com essas situações. O que começa o treino, o que come quando. E tudo escrito pelo nutricionista doutor Paulo. Eu só chamo ele de Paulinho, então lascou o Paulo. Foi mal, cara. Esqueci seu sobrenome. Mas o ponto é esse, cara. É você buscar um nutricionista para essas questões nutricionais para o seu treinamento. Porque não adianta também só o que comer no treino. O que você está comendo antes do treino? O que você vai comer depois do treino? Isso tudo pode impactar na sua performance e principalmente no resultado que você espera com a sua corrida. Beleza? Espera aí que eu não posso me delongar muito nas perguntas porque eu já tenho 12 perguntas. Vamos para o João T.L. Neto. Alguma dica para diminuir dor na panturrilha? Bom, João. O grande ponto para diminuir dor na panturrilha é a gente tem que entender. Aí lá vai o cara para destrinchar todos os negócios. Tem que entender o que é dor. Não, não. Calma lá. Quando está doendo é porque você está aumentando a carga nessa estrutura. Você está exercendo muita força nessa estrutura. Você está sobrecarregando ela de uma maneira no qual ela não está adaptada e com isso vai gerar um estresse, vai gerar dor, né? Então você vai sentir um incômodo porque você não está adaptado a fazer aquela força. Por causa que a carga é muito grande. O que você pode fazer? Você pode fortalecer essa musculatura para que aquele estresse que ela está passando ela deixe de ser tão estressante, por assim dizer, para o seu organismo e com isso você diminua essa sensação, essa percepção de dor, fortalecendo com exercícios de força mesmo, flexão plantada, burrinha, essas coisas. Pode ser com a progressão do seu volume de treino, com o planejamento de treino certinho, adequado. Isso você também encontra no aplicativo de Corrida Perfeita, nos nossos treinamentos. Beleza? Ah, sim, os exercícios de força também. Bom, você pode ajustar isso, você pode ajustar o planejamento do seu treinamento para você fazer de forma adequada, para você ir adaptando o seu corpo de maneira sustentável, beleza? Ou então você também pode ajustar a técnica de corrida, que às vezes o seu movimento pode estar gerando uma carga extra e desnecessária na sua panturrilha. Isso tudo é interessante ser analisado. E sabem onde você também pode arrumar essa técnica de corrida? Alivinha, garoto. Lá no aplicativo do Corrida Perfeita a gente tem diversos aplicativos e vídeos para te ensinar e te explicar as maneiras interessantes se você perceber o seu movimento para ajustar isso. Então são três maneiras para você diminuir essa dor na sua panturrilha, beleza? Espero ter te ajudado, João. Valeu, cara. Aquele abraço. Ó, Jacinara Anais. Desculpa se eu não falei o nome direito. É só você ir lá no Google Play ou então na Apple Store coloca Corrida Perfeita clica em baixar, beleza? É assim nada. Vai lá que você encontra o nosso aplicativo lá. É. Danúbia Rodrigues. Sinto muita falta de ar até no início da corrida e aquela dor lateral. Como melhorar a respiração? Danúbia. Tem um videozinho que eu falo sobre como respirar na corrida que pode ter umas dicas interessantes para você para essa dor de lado, beleza? Questão de você inspirar bem profundamente e soltar o ar. Inspirando bem tanto pelo diafragma quanto com o pulmão, tá? E depois expirar contraindo bem o abdômen e tirando todo o ar também do seu pulmão, tá? E repete isso três ou quatro vezes você fazer esse trabalho no abdômen. Isso já ajuda muito essa dor de lado. Normalmente ela zera, beleza? Essa falta de ar, ela normalmente está associada a uma falta de ritmo de você exatamente subir uns degrauzinhos a mais do que você deveria para um ritmo que seria confortável. Você já vai do zero ao cem em dois segundos ao invés de ir progressivamente. Isso gera um déficit no seu organismo no qual você paga a conta depois. Então ir progressivo aumentando o esforço e muitas vezes isso pode significar caminhar no começo e caminhar um pouquinho mais rápido. Às vezes correr e voltar, né? Corre um poste, caminha dois até você ter esses ganhos cardiovasculares, de condicionamento físico para que você consiga imprimir um ritmo leve por um tempo mais perene do que ficar num ritmo tão curto que te gera essa falta de ar. Beleza? Ou então você pode até mesmo fazer esse ritmo forte mas aí fez forte, faltou o ar, caminha. Fez forte, faltou o ar, caminha. E persistir nessa atividade. É claro que ficar com falta de ar é algo extremamente desconfortável, né? Então a maneira de você fidelizar nessa atividade de você ter uma maior como é que eu posso dizer aderência ao seu treinamento acaba ficando um pouco difícil. Então é interessante que você encontre a sua zona de treinamento e planeje o esforço que você vai fazer em cada dia do treinamento para que você não fique morrendo todo dia. E nem com isso você não tem a sua consistência no treinamento e você não corra o risco de se machucar por essa falta de ritmo ser aplicada na sequência de treinos. Quer também treinamento? Entra lá no aplicativo e solicita um treino para a gente. Entra para o Clube Corrida Perfeita. Vários professores para te ajudar com o seu treino personalizado. Beleza? Bom, vamos para a próxima pergunta. Essa eu vou lá para baixo que já fui muito. A Milena Karini. Quero começar a correr. Alguma dica? Ah, Milena, se você já está de olho aí na gente desde o começo você já sabe que a dica é entra para o Clube Corrida Perfeita. Não, brincadeira. Brincadeira, mas é sério. Entra lá que a gente vai te ajudar com isso. Baixe o aplicativo. Mas o interessante é você ir começando aos poucos percebendo o seu corpo. Não pensa que você vai comprar o tênis XYZ a roupa HW ou então precisa de muita coisa precisa de uma pista emborrachada precisa de uma subida de uma pista blá blá não, você precisa começar um passo depois do outro e principalmente perceber o seu corpo como que você está aplicando essa corrida. É interessante você pensar que a corrida não é uma caminhada acelerada tá bom? É um padrão de movimento diferente é um pé uma fase aérea depois outro pé a caminhada a gente mantém esse duplo contato o tempo inteiro então há uma necessidade uma posição no corpo diferente percebe isso a corrida é um eterno desequilíbrio você desequilibrar o seu corpo e manter ele em desequilíbrio vai fazer com que você apenas apoie os seus pés no chão mantendo o seu corpo em desequilíbrio assim você vai deslocando e assim com a percepção com a ideia da corrida de como se deslocar e tudo mais é interessante que você busque um profissional de educação física para planejar esse treinamento para você de maneira ordenada porque o nosso organismo ele acaba que tem maturações diferentes o nosso sistema cardiovascular se desenvolve em uma velocidade diferente do nosso músculo esquelético nosso sistema músculo esquelético beleza então muitas vezes a carga mais que eu tenha ar condicionamento pô posso ir mais aí você vai lá e acelera mais faz mais aí o músculo ainda não está acompanhando o ritmo cardíaco tá bom por mais que você tenha ar aí começa a doer músculo começa a doer tendão começa a doer articulação aí toma cuidado porque atleta com dor e principalmente lesionado dificilmente treina né então busque entra para o clube corrida perfeita Milena vamos lá a gente está com três locais de pontos de encontro treinos presenciais é a corrida perfeita não é só Instagram YouTube nós temos treinos presenciais também todos os sábados em Brasília Rio e São Paulo você pode encontrar a gente maiores informações é só perguntar no www.corridaperfeita.com ou então em algum lugar aqui nesse Instagram tem essas informações sendo que todos os sábados às sete horas Brasília Parque da Cidade São Paulo um final de semana no Ibira outro final de semana lá na USP e Rio de Janeiro lá na pista de aeromodonismo lá no aterro do Flamengo beleza? espero vocês lá vamos junto Luciana que ovato corrida se faz meio pé ou não uma biomecânica que corre disse que depende do biotipo verdade uma biomecânica que corre uma pessoa especializada em biomecânica que corre não beleza eu acho que não depende do biotipo de verdade porque se a gente parar pra pensar que corrida é um passo é um apoio de um pé é um deslocamento bípede como eu gosto de falar um deslocamento bípede beleza? um pé uma fase aérea depois outro pé tudo que você fizer dessa forma você está correndo se você bota um pé dá um mortal coloca outro pé você está correndo via mortal não está errado talvez demore um pouco mais talvez seja um pouco mais arriscado não é você está correndo se deslocou do ponto A ao ponto B apoiou um pé faz aérea depois do pé você está correndo isso é diferente do biotipo beleza? só que existem algumas questões da física e da anatomia do corpo beleza? que são interessantes de serem observadas existem algumas coisas que a gente pode gerar uma habilidade para melhorar porque a corrida e esse deslocamento acaba se tornando algo natural ou seja dos nossos hábitos do dia a dia de como que você já naturalmente se desloca se você teve uma infância mais ativa você vai se deslocar de uma forma diferente de quem não teve uma infância ativa quem brincou muito de pique-pega quando era criança com certeza tem uma habilidade de corrida diferente de quem nunca brincou de pique-pega polícia e ladrão essas coisas no qual ali na brincadeira mesmo você tinha que correr e você resolvia problemas para correr mais rápido e não ser pego beleza? só que com a nossa vida até mesmo quem não brincou muito quem não desenvolveu naturalmente essa habilidade cara observa uma criança aprendendo a correr aprendendo não seria bem a palavra aprendendo a correr que ela fique em pé e antes mesmo de caminhar já está correndo olha aquele espacinho depois que cai no chão observa uma criança ali é o ponto natural de uma corrida eu acho que dificilmente vai ter uma criança correndo de retropé beleza? e depois com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo essa habilidade de acordo com nossos interesses e muitas vezes a gente não desenvolve a corrida para mais nada e a gente já começa a achar que a corrida é só uma caminhada mais rápida aquele negócio então depende muito o que você quer desenvolver a gente do Corrida Perfeita a gente tem a certeza de que a corrida é uma habilidade a ser desenvolvida existe uma maneira interessante de você correr para aproveitar o seu potencial elástico para aproveitar o desequilíbrio do seu corpo para aproveitar a sua musculatura para preservar suas articulações e desenvolver tudo isso para que você corra com mais eficiência e longe de lesões isso não é um carimbo de 100% que você não vai se machucar mas isso é uma questão de consciência sobre como se mover porque a questão de lesão ou 100% de performance é algo que vai além do movimento do seu corpo beleza? aí entra o descanso entra a psicologia entra tantas coisas que envolvem isso então pensando na habilidade de ser desenvolvida a questão do seu centro de gravidade a questão de como funciona o tendão como é que funciona o músculo as alavancas do tornozelo a ação do seu joelho e quadril pensando nisso tudo a gente tem uma ideia de como é interessante a gente se deslocar então a gente buscar esse certo interesse só que com isso a gente tem que fortalecer alguns grupos musculares para conseguir manter a postura para conseguir manter aquele ajuste que seria o mais interessante da maneira de se ver na física e na própria biomecânica na ação articular e muscular da ação da corrida então com isso meio pé ou não depende do tipo de resposta que você busca com esse apoio lembra sempre que tem a força de reação do solo envolvida quando a gente apoia o pé no chão o chão apoia a gente ele traz uma resposta se o seu pé entra aqui digamos médio pé aqui está o calcanhar beleza aqui está o nosso tornozelo se você apoiou aqui ele vai fazer tipo faz uma molinha no seu tornozelo vai e volta então você já está exigindo do seu tendão do seu músculo para amortecer isso quanto mais rápido isso maior vai ser o retorno que você vai ter agora se você apoia o pé demora demais para sair isso esse potencial elástico que eu falei da molinha do tendão e do músculo ele acaba se dissipando em calor então se você deixa de aproveitar essa impulsão que o seu músculo e o seu tendão te daria esse stiffness que é muito melhor aproveitar médio pé ali trabalhando esse ângulo do seu tornozelo se você entra mais para trás você deixa de aproveitar isso está correndo errado não você está deixando de aproveitar algo não mas assim eu não sobrecarrego minha panturrilha beleza mas qual o problema de você botar uma carga na panturrilha você não pode fortalecer essa panturrilha para aproveitar isso e ainda assim dissipar melhor a energia porque pensa o seguinte se eu entro com o médio pé um pouco mais a frente eu faço essa alavanca eu tenho meu tornozelo aqui trabalhando tendão e músculos que agem sobre o tornozelo para fazer esse movimento articular eu vou ter o joelho trabalhando quadrilha você precisa ir trabalhando também flexionando ligeiramente estendendo a perna e assim o quadril isso tudo faz com que utilize vários músculos para dissiparem a energia ao longo desse impacto com o chão quanto mais amiguinhos eu tenho para dissipar essa energia melhor é a absorção desse impacto menos eu vou ser absorvido isso nos meus ossos beleza então quanto mais músculos você trabalhar nessa ação mais rápida para você aproveitar esse potencial elástico dos seus músculos tendões para mim é uma maneira mais eficiente aí fica a pergunta se eu entro de médio pé eu consigo fazer isso se eu entro de retro pé eu consigo fazer isso se eu entro de ponta de pé eu consigo fazer isso essa é a questão a ser respondida então você observando isso você tem as respostas beleza espero ter te ajudado bom vamos lá agora o Simone Regina Del Ribeiro desculpa aí gente esses nomes ficam tudo junto acaba me atrapalhando aqui qual é o intervalo para eu fazer o próximo teste de esforço dos 20 minutos qual é o intervalo eu não entendi muito bem não Simone o teste de esforço normalmente nos 20 minutos o que a gente pede é que você faça os seus 20 minutos mais rápidos da sua vida que você não consiga correr uma distância maior naqueles 20 minutos do que você conseguiria então o intervalo intervalo de descanso intervalo de um teste para outro teste se for intervalo de um teste para outro teste normalmente a gente bota em uns 40 dias para avaliar mas se tiver uma prova também pode funcionar como um novo teste para você então isso varia tá bom Simone espero ter te ajudado de alguma forma com essa resposta beleza vamos ver aqui o Igor Amorim qual a estratégia para diminuir pace de 6,50 de um treino de 7km rapaz são muitos Igor são muitos a primeira delas eu acho que a fundamental é treinar treinar de forma consistente tá cara os exercícios de força entram também muito bem para você fortalecer seu corpo porque vai depender muito de que momento você está se você já correu mais rápido que 6,50 na sua vida se você está voltando de uma lesão se você nunca correu mais rápido que isso você já está treinando há 20 anos e não teve resultados melhores do que esse então isso tudo tem que ser analisado para eu te dar qual seria a melhor estratégia para você beleza eu não posso chegar a melhor estratégia é essa eu tenho que entender quem você é e onde você quer chegar bem eu já vi aqui onde você quer chegar você quer baixar de 6,50 e 7 mas eu não sei quem é você então não tem como bolar essa estratégia não tem como fazer um plano e exatamente essa é a nossa regra de ouro no Corrida Perfeita é saber quem é o nosso aluno e onde ele quer chegar e assim a gente consegue prescrever da melhor forma possível o seu treinamento dentro das suas possibilidades porque não adianta eu falar que é treinar todo dia duas vezes por dia dormir em câmera bariátrica bariátrica hiperbárica câmera hiperbárica treinar em altitude não cara não é bem isso eu preciso saber exatamente quem você é e você precisa de um treino cara vamos lá baixa o aplicativo entra para o clube e vamos treinar junto para a gente ir correndo lado a lado com uma corrida perfeita beleza espero ter te ajudado abrigo porra valeu muito obrigado pela confiança cara canelite realmente para mim é um negócio que era para ser fácil demais não era para ninguém ter canelite meu Deus do céu e uma dica que eu dou para você que sente essa dor esse incômodo se filma correndo dá uma olhada para ver como você está correndo depois faz ajustes traz esse pé mais para baixo você sente gravidade aumenta a cadência são coisas simples que vão diminuir essa carga na sua canela tá bom e é a principal baixa o aplicativo do Corrida Perfeita valeu galera Manoel Lima 88 tenho chondromalácea faço musculação para fortalecimento você indica correr e treinar perna mesmo dia Manoel pode ser uma estratégia tá você correr e treinar perna no mesmo dia dependendo do seu objetivo ok é interessante a gente pensar também qual que é digamos a prioridade nesse dia que você está treinando perna musculação e correndo porque muitas vezes a capana se tornar atividades concorrentes a corrida pode atrapalhar na sua hipertrofia de perna ou até mesmo no ganho de força beleza dependendo do que você quer nesse treino se corre antes ou faz o treino de força depois ou faz o treino de força antes depois da corrida vai depender muito do seu objetivo mas você pode correr e treinar perna no mesmo dia sim muitas vezes eu até prescrevo o treino de força e depois a corridinha logo depois do treino de força isso faz parte de uma estratégia que eu gosto muito espero ter te ajudado André Biora aquela dorzinha na lateral do pé aqui no sul chama de facão do pé rapaz essa do facão do pé é nova hein dorzinha na lateral do pé essa aí eu vou ter que ver uns vídeos aí no youtube pra buscar esse facão do pé e essa dorzinha na lateral aí mas a dorzinha no pé muitas vezes tem a ver com como o seu pé tá apoiando no chão e principalmente e o tênis se tá pegando ou não tá pegando como é que tá essa fricção na lateral do pé é tem que observar melhor desculpa de não ter nenhuma resposta pra você André precisava de uma maior clareza de onde seria essa dor o Alesson de Carvalho atualmente corro 20 quilômetros e estou sentindo dores no calcanhar o que fazer para reduzir dessas dores é o Alesson você tá correndo 20 quilômetros todo dia cara é 20 quilômetros de manhã 20 quilômetros da tarde 20 quilômetros na semana 20 quilômetros no mês aí eu não sei tá sentindo dor no calcanhar tenta dar uma observada mas uma coisa que pode ajudar que eu nem sei se faz parte seria um exercício de fortalecimento dos músculos intrínsecos do pé exercício puxando assim a toalhinha virando o pezinho pro lado virando o pé pro outro e outra questão é ver como é que você tá apoiando inicialmente com o seu pé no chão como é que tá essa entrada se o pé tá muito à frente do seu centro de gravidade e você tá entrando com o calcanhar não tá entrando com o calcanhar se essa dor no calcanhar aí é o tendão que tá puxando lá no calcânio e às vezes a dorzinha tá lá mas o problema é no tendão é o músculo que tá muito rígido tem que analisar buscar um acampamento profissional de perto fazer uma palpação e ter um bom diagnóstico sobre essa dor assim a distância fica muito complicado de eu conseguir te responder com clareza sobre essa sua dor no calcanhar exercício de pé não sabe onde encontrar ah você sabe sim lá no aplicativo do Corrida Perfeita você encontra também exercício para fortalecimento dos seus pés Dudu DN o teste de zonas de esforço dá pra fazer na esteira dá sim Dudu sem problemas cara não é o melhor dos mundos mas é interessante o interessante é que você for fazer pra pegar por exemplo o pace né a velocidade com a qual você tá correndo é ver se a esteira tá bem calibrada né e depois bem calibrada ali botar esse resultado certinho com o relógio pra ver se o relógio tá sincronizado os dados ali pra subir isso pra onde for pra você arquivar esses dados é porque normalmente cara esteira pra esteira tem uma certa diferença de velocidade essa calibragem e tem uma diferença entre você correr na rua ou correr na esteira tá eu sempre preconizo pra que se faça o teste de esforço na rua porque a grande maioria dos treinos são na rua as provas são na rua mas se você basicamente usa a esteira não tem problema também você pode fazer tudo na esteira só pra ter um ajuste das suas zonas de esforço tá você pode fazer sem problema algum aí aproveitando já tem outra pergunta porque filmar a corrida filmar a corrida na esteira já é o suficiente pra fazer uma análise normalmente é onde se recomenda que se faça a filmagem na esteira porque assim o profissional tem uma visão sua de como que você vai estar de forma parada você não vai estar em deslocamento então o ângulo da imagem não vai mudar não vai ficar em diagonal eu consigo ajustar uma visão 90 graus pra saber realmente alinhar em dois pontos digamos assim a parte anterior e a parte posterior do seu corpo quando entra pra diagonal eu não consigo aprofundar muito porque é uma visão uma análise 2D esse tipo de análise e não 3D eu não consigo girar o seu corpo pra observar isso então é interessante a gente na esteira porque a câmera fica fixa ali você tem o ciclo das passadas e assim consegue se observar como que esse esse corpo tá se movendo se o pé tá entrando muito a frente do centro de gravidade dá pra se observar pra passar uma linha pra ver onde que mais ou menos tá essa linha imaginária e com isso fazer os ajustes necessários tá bom porque normalmente correndo se tivesse aqueles carrinhos tipo nas provas de 100 metros rasos que vem aqueles carrinhos dando um tiro ao lado dos caras assim pô ele é melhor ainda só que é difícil de encontrar a esteira fica muito mais fácil você pega o seu próprio celular e você se observa você tem uma análise de como que você tá correndo valeu pelas perguntas vamos aqui pegar a da Ivonete 0605 Isa perder unhas é normal ontem fiz 6 horas e uma unha inflamou legal Ivonete não é normal mas acontece muito bom o que eu digo que não é normal é que não é norma você deve perder uma unha por correr 6 horas beleza a informação essa unha preta vai ocorrer muito por conta da pressão vamos lá olha o dedinho aqui eu aperto o dedinho tá vendo que muda a cor o sangue pressionando se eu ficar muito tempo aqui mexendo essa pressão até meu dedo aqui da mão pode ficar preto se eu dou uma pancada fica preto no sangue os vasos abaixo acabam chorando pode ser uma questão de bolha que é muito causada pela fricção também na ponta do dedo no tênis isso pode acabar empurrando a bolha deixando ela roxa ou fazendo a bolha deixando ela roxa isso tem muito a ver com o dedo de garra também então quando você tá em trail run principalmente tem muita descida a ponta do dedo vai lá pra ponta do tênis aí fica batendo lá na frente isso acaba que a unha vai impactando que vai aumentando a pressão mais ainda na unha e aí sim pode lhe trazer a unha preta mas correndo na rua linha reta asfalto assim não dá uma observada pra ver como é que você tá com os dedos se tá fazendo força na ponta do dedo aquele pé de garra digamos assim ou se o tênis tá pressionando na frente ok isso vai te ajudar a acabar com as unhas pretas e inflamar geral André Biora parte externa Andrei do lado do mindinho cara isso aí realmente é uma questão de supinação você tá virando muito o pezinho e botando muito peso lá do lado isso acaba pressionando muito o canto do seu pé tenta ver como é que você tá correndo posicionar melhor esse pé dar uma alinhada os exercícios de pé vão te ajudar a ter uma melhor estabilidade quanto a esse pé isso muitas vezes acontece com uma pisada cruzada na frente do corpo que você acaba levando pra lá e entrando supinado aí o pé acaba apoiando mais de lado entrando meio que com uma faca no chão isso aumenta a pressão lá e a dor do lado do pé beleza André isso aí era lá do facão do pé a pergunta já tá quase e pronta pra próxima vamos nessa Edna Toledo Soares após dois anos sem correr qual a melhor maneira para recomeçar tipo fazer intervalo olha o intervalo é uma boa que aí você vai devagar dar um ritmo forte vai devagar dar um ritmo forte devagar ritmo forte porque você vai começando a se reconhecer conhecer novamente as suas capacidades aí esse ritmo forte tenta armazenar saber quanto é que é essa velocidade esse ritmo forte você não aguentou aí no próximo você vê se você consegue um pouco mais ou então diminui um pouco esse ritmo pra você ir mais devagarzinho num ritmo um pouco mais lento que você sabe que você vai conseguir mais então ótimo e sabe o que é melhor ainda entrar pro clube Corrida Perfeita vamos lá Edna baixa o aplicativo e procura a gente pra te auxiliar nesse retorno aquele abraço espero ter te ajudado Luciana aqui prefere uma trilha de montanha ou corrida de rua qual a maior exigência do físico Luciana esse ano eu tô na trilha e principalmente montanha por faltar um tanto de montanha aqui não tem esse negócio de 500 metros acima do mar mas a galera acaba falando que é montanha porque acaba que a própria prova sobe mais de 500 metros mas vamos lá eu tô curtindo muito a trilha eu tô querendo experimentar mais a fundo a trilha esse ano é um mundo diferente é quase que um esporte diferente a corrida de trilha pra corrida de rua mas são dinâmicas distintas eu acho que que cabe as duas cores dá pra se correr na montanha correr na rua correr na rua e ir pra montanha quanto às exigências a corrida de montanha ela vai trazer uma maior necessidade de força porque por várias vezes você vai caminhar e você vai estar subindo rampas com mais de 20% no qual vai exigir muita força no seu quadríceps a amplitude articular é maior do que na corrida de rua principalmente é maior não mas o momento que você aplica força do ângulo articular sim aí é diferente é maior muitas vezes tem que levantar mais o joelho você já começa a aplicar força mais lá de cima na montanha do que na corrida de rua e muitas vezes por essa questão da corrida de montanha subir e descer muito mais do que na corrida de rua ela exige mais da sua musculatura por conta dessa ação de frenagem então acaba que exige mais do seu quadríceps tanto na questão da subida quanto na descida nessa frenagem e tem a questão técnica também da trilha você tem que estar ligado o tempo inteiro onde você está pisando porque a superfície vai mudando muito então você tem que observar onde que o seu pé vai entrar como que vai entrar o equilíbrio do corpo o movimento do corpo é diferente você tem que sentir um fluir muito maior da trilha pra ir te levando pra você ir se equilibrando ele é quase que o surf ele é na trilha quando você vai fazendo ir na rua é aquela coisa mais estável mais paradinha ajustado pum 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 encaixadinho então são desafios diferentes mas são interessantes de se executar eu estou curtindo muito esse meu ano trail e aí inclusive ah moleque 50k eu tenho pra fazer nesse sábado que vem agora lá na pedra do baú vou lá fazer essa corridinha subindo 3.400 metros vai ser bem legal quinta-feira eu estou indo pra São Paulo volto na sexta não volto na sexta não doido volto no domingo de madrugada fazer essa provinha depois eu vou fazer uma cobertura dessa prova falar como é que foi meu treinamento como é que é a prova tudo mais se liguem não percam nada fique ligado aqui no instagram então no youtube mas principalmente entre lá pro clube corrida perfeita que lá tem informações exclusivas para os nossos alunos do clube beleza espero ter te ajudado Luciana qual o melhor app de corrida para medir tempo distância pace enfim olha Letícia eu poderia lhe dizer que era corrida perfeita viu mas acabou que deu umas coisinhas aí no nosso GPS integrado mas semana que vem o nosso vai ser melhor mas eu gosto muito do Strava o Strava com um aplicativo para fazer essas paradas porque ainda tem a comunidade é bem legal mas o Strava não te coloca os treinos no seu ouvido corrida perfeita coloca você está no seu treinamento você está correndo lá com um fone de ouvido e usando o nosso GPS para medir a distância esse tempo tudo mais o seu treino é dito passou um quilômetro falta tanto para o seu treino tecnologia também corrida perfeita tá achando aqui beleza? então não perde tempo e baixe o aplicativo e vamos junto Marciele Lenara tenho muita falta de ar nas subidas e quando tento aumentar a velocidade bom Marciele isso é claramente uma questão de falta de condicionamento físico e o melhor para isso são treinos regulares e ajustados para a sua necessidade e a sua possibilidade e onde que você encontra isso? no clube corrido beleza gente mas é é uma questão de consistência no treinamento saber quais são as suas necessidades você tem que desenvolver mais velocidade no momento melhorar o seu condicionamento o seu VO2 ou melhorar a sua resistência esses treinos diferentes por assim dizer que vão trabalhar em diferentes valências por assim dizer vão te ajudar muito a evoluir com segurança na corrida bom gente já são 8 horas e 13 minutos espero ter contribuído com vocês aí nessa segunda-feira segunda-feira que vem eu estarei de volta para mais notícias tira as dúvidas do mundo da corrida tragam dúvidas coisas aleatórias ah o cara que correu com a perna de pau na maratona de Paris ah o cara que correu com o sapatinho de pau na maratona de de Tóquio uhul a gente pode discutir todas essas coisas doidas porque o mundo da corrida cabe tudo valeu galera fiquem bem uma boa semana e vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita aquele abraço falou valeu e aí e aí